E agora a gente volta a falar sobre pecuária, né? A gente fala hoje, quarta-feira, meio de semana, assunto é pecuária e assunto é jovens do agro. Já falamos sobre nutrição animal e, claro, como as tecnologias vêm auxiliar aí na cadeia produtiva, principalmente os animais, no caso, e também a questão do Meat Day, evento importante, que vai acontecer em Piracicaba, interior paulista, em outubro. E vai reunir todos os elos da cadeia produtiva, do pasto ao prato. E agora nós vamos falar sobre um trabalho bastante significativo, só para vocês entenderem um pouco, tá? Mais de 12 milhões de toneladas de resíduos de frigoríficos, eles retornam aí para a indústria e foram transformados em ração animal. A gente vai falar sobre esse assunto com o presidente executivo da Abra, Décio Coutinho, que está aqui comigo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pra gente, você vê-lo aqui. Da mesma forma. Muito bom. E, realmente, eles que estão presentes também na Excomit, nessa feira importante que acontece em São Paulo, a maior da indústria da carne, que está sendo, então, perfeita aí ao longo dessa semana. Começou, teve abertura oficial ontem, né? Continua hoje e vai até amanhã, então, essa feira bastante significativa aí para toda a indústria, em especial para os frigoríficos também, né? O que tem de novidades. E me chamou muito a atenção porque, realmente, é como se fosse uma economia, né? Que o pessoal fala circular mesmo, né? O que, de repente, poderia ser jogado fora do que sobrou, realmente, assim, dos frigoríficos, ele retorna para a indústria, faz-se um processo e aí vira ração animal, né? Como é que vocês encontraram e, claro, passam esse modelo, que, digamos, é sustentável, né? Para a cadeia da carne e conseguem, cada vez mais, ampliar isso, né? Que eu imagino que 12 milhões de toneladas é um número bem significativo e, para esse ano, deve ser ainda maior. Bom, primeiro, bom dia, um grande prazer estar aqui com vocês. É a economia circular, é exatamente isso. E 12,5 milhões de toneladas significa 32% da capacidade total de lixões e aterros sanitários do Brasil. Uau! Imagina se esse, todo esse, esse resíduo tivesse que ser destinado a esses lixões e esses aterros sanitários. Não ia dar conta. Nós precisaríamos de mais 33% de lixões e aterros. E não estaríamos gerando economia, não estaríamos gerando emprego, São 54 mil empregos diretos que o setor de reciclagem animal gera nesse país. E qual é a grande coisa de toda essa história? Por questões de hábito alimentar e cultural, parte dos animais não são consumidas na alimentação humana do Brasil. Sim. E em vez disso se transformar em lixo, ele se transforma em resíduo, que vai ser reaproveitado. Esse produto entra no seu processo de industrialização e gera três outros produtos. Ele gera a parte sólida, que se transforma nas farinhas, a parte gordurosa, que se transforma no sebo, que hoje 90% desse produto vai como matéria-prima para a produção de biodiesel. E a outra parte é água. É a única indústria que produz água. Então, além de não deixar destinar resíduos para o meio ambiente, de proteger a saúde pública e a saúde animal, porque esses produtos não entram em contato com os animais, com os seres humanos, ele produz economia, ele produz emprego. E 58% das farinhas retornam como matéria-prima para a indústria de ração, para animais de produção, e ração para animais de companhia, ração de produtos pet. Que bom também, para as duas... E outra parte dos nossos produtos estão no dia a dia de outras indústrias. Você, nesse instante, está usando o produto da nossa indústria. Eu imagino, né? Batom, sabonete... Batom, sabonete, rímel... Tudo, praticamente tudo vem da reciclagem animal. Como é que está esse modelo também de comunicação? A gente fala muito sobre isso, né? É realmente um alinhamento que eu tenho percebido por parte das associações, das entidades, como elas estão, assim, preocupadas, né? E atuantes em fazer discursos, né? E colocar pautas positivas do setor, não só aqui para o Brasil, para o mundo também, né? E quanto isso é importante. Então, esse modelo também de comunicação, isso vem se ressignificando, vem se transformando também para mostrar o quanto essa indústria é potente. Eu estou vendo aqui mais de 54 mil aí empregos diretos gerados. É muita gente, é bastante trabalho e praticamente a gente se veste aí do que sobrou, né? A presença nossa num evento como o que está acontecendo aqui da Ex-Comit já revela isso, né? A necessidade de mostrar aos produtores, à própria indústria e à população como um todo o trabalho que é feito com uma coisa que seria agressiva ao meio ambiente, agressiva à saúde animal e à saúde humana. O setor encontrou uma fórmula de limpar a pecuária nacional. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que o setor de reciclagem animal é o segmento mais importante na sustentabilidade da pecuária nacional. Agora, Coutinho, eu também concordo aí com a sua locação. Com o setor e toda a cadeia produtiva, eles vêm entendendo também, conhecendo mais desse mercado. O setor impressiona? As pessoas realmente conseguem ter um melhor entendimento? Fala, poxa vida, até quem era do setor? Isso eu não sabia. Isso é um trabalho de vocês, né? Digamos assim, dia após dia, mês após mês? Esse é o principal trabalho que vem sendo feito agora. Divulgar o que é essa economia circular na pecuária, né? Eu digo sempre que quando a gente fala, ah, eu sou do setor de reciclagem animal, a primeira coisa que você vê é uma ruga na testa das pessoas. Dizem, o que é isso, meu Deus? O que esse cidadão está falando? Então, isso é um dos pontos importantes. Lógico, além da abertura de mercados, nós estamos num processo de implementação das exportações do nosso produto brasileiro. Nesse momento, nós estamos na abertura de seis imensos mercados. China, Coreia do Sul, Rússia, Vietnã, Indonésia, Tailândia. São mercados que estão aí prontos quase para iniciar o processo de importação de farinhas e gorduras brasileiras. Sensacional você trazer essa notícia aqui para nós. Além de tudo gerado na economia, esse outro fator que a própria indústria desconhecia o que era feito com esse resíduo colocado. Que sobrava aí dos frigoríficos. E mais, a gente até agora falou da coleta de resíduos nos frigoríficos. Mas existe um outro segmento que nós também fazemos a coleta, que eu considero o mais importante. Dos açougues. Açougues, supermercados, hipermercados. Por quê? Porque esse resíduo que a gente está recolhendo ali, fatalmente iria se misturar no lixo doméstico. E isso estaria se espalhando por toda a cidade. Com o odor. Muito se reclama do odor da indústria de reciclagem animal. Mas ali é o local exato que você vai ter o odor controlado, com especificações que a área ambiental determina, com os filtros de odor. Imagina se esse material ficar espalhado por vários pontos da cidade. Esse odor vai se espalhar pela cidade toda. Em termos de saúde pública, esse trabalho é de muita importância. Importante. Então, de açougues e também supermercados, supermercados, vocês fazem também esse trabalho, toda essa coleta e aí retoma também para a indústria, fazendo todos esses processos e destinos corretos. Exatamente. Agora, a pergunta é, para destravar também, falando mais sobre mercado, né? O que falta para entrar nesses seis importantes mercados? Já estão sendo feitas apenas algumas especificidades, contratos? Não, são muito mais os trâmites de ordem sanitária. Ah, tá. Porque as exportações, elas precisam ser acompanhadas dos certificados sanitários internacionais emitidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sim. E para que esses certificados sejam acordados, são entre as equipes dos governos, dos ministérios do Brasil e de cada um desses países. Nós estamos retomando, semana passada estivemos na Indonésia, realizando uma reunião com o governo, realizando uma reunião com importadores, né? Exatamente trabalhando isso. Para o ano que vem, nós já temos quatro grandes feiras internacionais que vamos participar, nos Estados Unidos, no Vietnã, na Rússia e na China. Então, é um processo razoavelmente burocrático, mas obrigatório, porque o produto para entrar em outro país, ele precisa estar acertado sanitariamente entre as duas equipes que trabalham com esse reconhecimento sanitário em cada um dos seus países. Com toda certeza. E agora, crescimento dessa indústria, já deu para notar quanto deve crescer aí nos próximos anos e com essas aberturas de mercados, participações em feiras internacionais, existe esse percentual? E de quanto a gente pode crescer em 2019, né? A nossa perspectiva de crescimento para 2019 é em torno de 2%. Existe uma coisa que precisa ficar clara, apesar de toda essa importância, mas nós crescemos de acordo com o crescimento da pecuária brasileira. Se você crescer a quantidade de animais abatidos, a nossa indústria cresce no recolhimento do resíduo e cresce na produção. Diretamente ligado. Então, o nosso crescimento, ele é sempre balizado pelo crescimento da pecuária brasileira. Maravilha. Décio, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pelo convite. Deixe o contato. Como é que faz para localizar a Abra aí nos sites, redes sociais? www.abra.ind.br Muito obrigada. É o nosso site que está à disposição de vocês. Obrigado pelo carinho. Volta lá para a feira, principalmente. Boa feira, boa evento aí para todos vocês. Eu gostaria de aproveitar e convidar a todos que hoje, lá no evento, dentro da Expomite, a Abra estará realizando o segundo diálogo técnico do setor de reciclagem animal. Com a presença do secretário do Ministério do Meio Ambiente, da área de resíduos sólidos, do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estará lançando, apresentando os resultados de um diagnóstico encomendado pela Abra à Universidade do Setor que vai ser apresentado hoje. Maravilhoso. Maravilhoso. Pauta fantástica. É isso aí, gente. Muito obrigada, então, pela companhia, pela audiência. Amanhã tem mais Vem da Terra para vocês, tá bom? Beijão. Você pode rever tudo lá no nosso site, redes sociais também. Até amanhã, às oito horas da manhã. Tchau. Tchau.